O atual modelo de ensino adotado em função da pandemia está trazendo prejuízos para muitos estudantes aqui em Santa Catarina. É, essas são as aulas online, né? E aí sem o acompanhamento correto, o professor ali em cima, tirando as dúvidas do aluno, tem deixado alguns sem estudar. Em Chapecó, a Secretaria de Educação vai passar a usar outras ferramentas, ferramentas recomendadas pelo Ministério Público, para fazer a chamada busca ativa por esses alunos que acabaram não comparecendo às aulas. A ideia é fiscalizar mesmo e trazer de volta o aluno que está faltando. Aulas online. Foi a maneira que a educação encontrou para não parar com a pandemia. Um período que vai deixar marcas na vida escolar de milhões de estudantes. E de casa, não tem o professor junto com os alunos, acompanhando tudo de perto. Na verdade, o ensino remoto está sendo realmente um desafio para todos nós. Não só para as crianças, para as famílias, né? Como também para os professores. Nós não víamos com essa tecnologia, né? Não vinha acontecendo nas escolas. E de repente isso foi nos posto à mesa e temos que dar uma forma, né? Legal de poder estar trabalhando isso e que a criança realmente adquira conhecimentos através das plataformas. E o desafio do novo momento da educação começa a refletir na formação dos estudantes. Sem a ida diária para as salas de aula, vários alunos estão deixando de frequentar a escola, seja presencial ou de forma online. Em Chapecó, a Secretaria de Educação vai implantar meios de encontrar os alunos que não estão acompanhando as atividades escolares. Nós temos uma faixa de 40 e poucos alunos que estavam no ano passado e que agora, né? É um aluno, dois por escola, né? Depende da situação social em que essa criança encontra, a localização, né? Da comunidade escolar dessa criança. Então são poucas, mas para nós o volume é bastante grande porque a gente entende que toda criança, a partir dos quatro anos, precisa estar na escola. Então isso que nós estamos buscando é uma busca ativa mesmo, né? É procurar junto com a gestora das escolas, as próprias professoras, enfim, é procurar onde estão essas crianças que estão em idade escolar e que ainda, de alguma forma, não se apresentaram à escola nem presencialmente e nem remotamente. Uma das formas de fazer esta busca ativa é por meio de um sistema que foi criado pela Unicef. O busca ativa serve para fazer esse trabalho intersetorial que vai permitir identificar alunos que nem sequer se matricularam na escola ou que já se matricularam e deixam de frequentar a escola por muito tempo. O outro é do Ministério Público. É o programa Apoia. Nele, os professores registram os alunos que ficam sem comparecer às aulas, tanto presenciais quanto online. Em alguns casos, cinco dias consecutivos sem se apresentar e sem entregar as atividades propostas, é criado um registro do aluno. A partir deste momento, a busca começa para entender o motivo das faltas. O Apoia já é um programa que existe há muitos anos no Ministério Público, em parceria também com os municípios e com o Estado, em que a gente faz esse controle de frequência dos alunos para que eles... identificando esses alunos que deixam de frequentar as aulas. Então, o Apoia já existe desde a década de 90, é um programa consolidado em todo o Estado, mas que ficou suspenso no ano passado por conta da pandemia, e agora nós retomamos esse ano e fizemos adaptações específicas para atender as três modalidades de ensino que foram estabelecidas aqui em Santa Catarina. A modalidade 100% presencial, e aí, nesse caso, a plataforma continua como sempre foi, então um aluno que falta cinco dias seguidos, ou sete dias alternados em 30 dias, sem oferecer justificativa, ele é público-alvo do Apoia. O Apoia é a sigla para Aviso por Infrequência de Aluno. Então, a escola faz o registro do Apoia lá no sistema, que é totalmente informatizado, e a partir dali inicia-se o fluxo do programa. Segundo o Ministério Público, mais de 6 mil alunos das redes municipais de educação catarinense estão sendo acompanhados pelos programas contra a evasão escolar. A partir daí, com esse registro, identificada essa situação de infrequência escolar, a escola tem sete dias para fazer a busca ativa desse aluno, identificar qual é a situação, quais são os motivos que justificaram a infrequência desse aluno, e tentar fazer com que ele retorne às atividades, sejam presenciais ou não. Se esse aluno não retorna, a escola encaminha pelo próprio sistema para o Conselho Tutelar do seu município. Então, para até facilitar e desburocratizar esse processo, não tem nada no papel, é tudo encaminhado pelo sistema e vai para a mesa do Conselho Tutelar. Chegando no Conselho Tutelar, o Conselho tem 15 dias, então, para entrar em contato com a escola, entrar em contato com a família, verificar o que está acontecendo, aplicar, então, nesse caso, as medidas de proteção cabíveis, de competência do Conselho Tutelar, para que essa família se conscientize, para que a gente verifique se há algum problema pontual, alguma violação de direitos daquele aluno, por exemplo, ele está sem transporte escolar, ele sofreu algum tipo de violência em casa, e aí, tomar as medidas cabíveis para que a gente consiga resgatar esse aluno também. Isso tem dado, já está dando um resultado bastante positivo já nos primeiros dias, porque você acaba envolvendo toda a sociedade, toda a comunidade escolar. Então, acaba um vizinho falando, um amigo, um professor, e isso tem nos ajudado muito nessa situação. Então, você movimentar a sociedade no sentido de ir em busca dessas crianças, esse é um dos fatores principais para nos ajudar realmente a trazer essa criança para a escola. Meio dia 19, Chapecó, a pessoa, o adolescente, a criança, não apareceu nem na aula remota, Chapecó vai atrás com essa ferramenta aí. Quer saber, não está indo por quê? E a família? É isso. Está faltando? Preste atenção. Está aí. E os outros municípios, né, também cada um acompanhando da sua maneira. em Chapecó, então, fiscalização mais intensa para trazer de volta, busca ativa.